Bom dia! Hoje eu trago oito ou nove pensamentos para você guardar. Afinal, a felicidade não é o resultado do que ganhamos, mas do que doamos, escreveu Ben Carson. Por isso, então, apresento-lhe uma seleção de citações que encabeçaram o Bom Dia Amigo 2023. O medo aprisiona, a fé liberta. O medo paralisa, a fé fortalece. O medo desanima, a fé encoraja. O medo adoece, a fé cura. O que o medo torna inútil, a fé torna útil. A frase é de Harry Emerson Falsdick. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Escreveu Will Durant. Uma pessoa precisa de apenas três coisas para ser verdadeiramente feliz no mundo. Alguém para amar, algo para fazer e algo pelo qual esperar, anotou Tom Boddett. Já Carlos Dumont de Andrade nos lembra que a vida necessita de pausas. Charles Hedden Spurgeon disse que uma fé pequena leva você ao céu. Uma fé grande traz o céu até você. Sobre oração, Andrew Murray nos ensina. Onde há muita oração, há muito do Espírito Santo. Onde há muito do Espírito Santo, há cada vez mais oração. E Catherine Mansfield, da sua experiência, disse o seguinte. Eu quero tudo o que sou capaz de me tornar. Termino com Ed Cunningham. Amigos são aquelas pessoas reais que perguntam como estamos. Então, esperam até ouvir a resposta. E aí, eu trago o Salmo 23, na versão Bíblia, prazer da palavra. 23.1 Quem me conduz é o Deus Eterno. Ele sabe o caminho. Ele sabe de que preciso. Ele não permite que me falte o alimento, seja de pão ou de paz. Com essas frases, então, eu lhe desejo bom dia! Bom dia! Bom dia!